Olá, somos alunos do quinto ano de... Estamos aqui para apresentar nossa proposta do InovaVital. Vimos que um dos problemas do colégio... Era o uso excessivo dos copinhos plásticos. Que tal inovar? Veja o que podemos fazer. A caneca mais é opção. A garrafinha também é uma. E tente eliminar os copos plásticos da sua rotina. Junte-se a nós para o projeto Fábio do Bem!